Olá a todos, bem-vindos. O nosso Põe a Tua Escola no Mapa Regressa Hoje ao Norte do País, bem a Norte, Exposende, onde há um ano na Escola Básica António Correia de Oliveira nasceu a Revista Poeta. Essa publicação venceu um dos dois principais prémios do Concurso Nacional de Jornalismo Escolar, que foi escolhida como a melhor publicação de escola a concurso. E para nos darem a conhecer a revista e nos contarem como foi este primeiro ano, temos connosco os dois professores coordenadores, a professora Cláudia Sá e o professor Rui Santos, e os alunos Henrique Capitão, Sofia Sousa e Verónica Justo. Olá a todos, muito obrigada por estarem aqui. Parabéns antes de mais. Tenho aqui de novo, já no último programa isso aconteceu, uma publicação a completar o seu primeiro ano de vida, e portanto se foi já um grande feito terem criado uma revista no ano passado, um ano depois de estarmos aqui a falar acerca dela, e já também antecipar um bocadinho o que vai ser a próxima edição, é também novamente motivo de parabéns, e por isso, e antes de mais, vamos, como vem sendo habitual, começar por conhecer exatamente a revista, que nos vai ser mostrada pelo professor Rui Santos. Eu vou partilhar a revista que está no nosso site da escola, está alojada nos clubes de jornalismo, e dentro do clube de jornalismo nós temos então as duas edições, a primeira edição Poeta, que foi dedicada ao nosso patrono, e a segunda edição que foi dedicada aos direitos humanos. Esta revista foi toda com reportagens, com entrevistas, dos que os alunos fizeram, relacionadas com a ONU, Declaração dos Direitos Humanos, os direitos humanos também no Conselho da Europa, fizemos uma grande entrevista à Catarina Furtado, uma vez que ela estava também com, é representante das Nações Unidas, a embaixadora, e tem um trabalho também com bastantes comunidades, incluindo em África, e os miúdos fizeram as perguntas ao qual que ela respondeu, e foi aqui o artigo mais longo que nós tivemos. Os ativistas... A conversa também com a Rita Neiri, que foi uma aluna nossa que neste momento também está a fazer voluntariado em África, sobretudo em Moçambique, e ela fala um pouco da sua experiência, do que é que é ser voluntária, e do que é que é isto de também nós olharmos para os outros e ver aquilo que nós poderemos fazer também por eles. Mais alguns artigos. Um artigo importante foi o do Aristides Sousa Mendes, a importância que ele teve também durante a Segunda Guerra Mundial. A Censura em Portugal. Alguns ativistas, quer nacionais, quer também de outros países atuais, daquilo que está a acontecer neste momento. Ministério Internacional. Outro artigo foi que nós, pela primeira vez, recebemos aqui, por exemplo, na nossa escola, um grupo de pessoas refugiadas e fomos recebê-las e tentar integrá-las, sobretudo, aqui no nosso espaço escolar. A poesia, dedicada ao tema, filmes e séries, leituras partilhadas, o que as pessoas leem aqui na nossa escola, de acordo com os direitos humanos. Fizemos uma crónica também baseada também no outro registro dos direitos dos leitores. O top ten da nossa biblioteca escolar. O top ten, desculpe, são os livros mais consultados. Mais requisitados, sim. Sim, os mais requisitados. E neste caso, neste mês, no mês que terminou esta revista, era o Charlie Brown, o livro que era mais requisitado. Deviam ser os miúdos mais do primeiro ciclo. O outro projeto que nós também estamos a elaborar aqui na nossa escola, que também já vai fazer um ano, que é o Somos uma Escola a Ler Mais, que é um projeto que também foi premiado e tivemos fundos para desenvolver, onde tem aqui uma caracterização acerca do que é esse projeto, acerca da leitura, como, por exemplo, Fotografa e Lê, ou Lê e Fotográfica, como nós temos aqui a representação de um senhor que estão a tirar o nabo e é representar ou a ilustração do que o livro fazem a ilustração, ou representam, aliás, a ilustração que o livro tem. É uma das características. É relativamente à matemática, a questão dos números e as pessoas que lutaram também pelos direitos humanos. aqui este artigo foi relacionado com o Dia do Pi, o Dia Internacional do Pi, e o trabalho que os alunos executaram aqui na nossa escola. Depois as pessoas poderiam, até se quisessem ver mais trabalhos, seguiam através do QR Code e viriam no Padlet, que estava lá alojado. As músicas, as pessoas podiam também, a partir do QR Code, ligar para o YouTube e ouvir ou ver a música. A Dança para Todos, também um artigo relacionado com a dança e a integração das pessoas, que também é da nossa escola. Alguns alunos que, sobretudo estas duas alunas, fazem esse trabalho. E na mesma sequência, a Ginástica, que é o meu percurso. Duas alunas que falam um pouco sobre si e sobre a questão dos direitos humanos, sobre a questão de integrar-se também num grupo e todo o trabalho que é feito para... para... Todo o trabalho que é feito para conseguir apresentar e saberem também como estar em palco. Depois, a questão, a parte dedicada à... À gastronomia. E na parte da gastronomia, nós escolhemos a Chandelure, se não estou a dizer mal, que também está um pouco, fala sobre as tradições, que neste caso é francesa, e a questão das festas locais e de manter a tradição viva. E tem aqui a receita. A moda, também, como forma de intervenção, e aqui os alunos focaram na questão da... Sobretudo da Benetão, aquela que tem um maior impacto, sobretudo durante os anos 80 e 90, tinha um grande impacto através das fotografias que apresentava, e falava muito destas questões da humanidade, que são muito atuais ainda hoje em dia. A questão também do trabalho infantil, e depois nós fazemos sempre um trabalho com os alunos, que é um pequeno trabalho do It Yourself, e neste caso foi um crachá que apelava aos direitos humanos. Tem aqui as várias etapas e aquilo que eles poderiam fazer, até mesmo em casa, quem quisesse, poderia fazer um trabalho destes. A ilustração, a ilustração foi foi a partir dos alunos do ensino especial, ou de uma equipa que nós temos aqui, em que os alunos desenharam as questões ligadas à habitação, aos direitos humanos. O direito a ter uma habitação, o direito a um nome, a uma identidade, e então eles foram fazendo estas ilustrações, e nós temos aqui compilados. E ficou, e é assim, o nosso último trabalho. E estamos em 92 páginas. É verdade. Ainda tínhamos muitas mais, mas tivemos que cortar. Não coube tudo, não coube tudo, é isso que está dizendo. é verdade. Isto na casa é entusiasmante, porque os miúdos, a professora Clódi vai falar a seguir, mas os miúdos interessam-se pelos temas e depois ou saem alguma notícia ou encontram alguma coisa que é interessante e vão pesquisar e depois saem pequenas reportagens ou pequenos artigos que depois nós poderíamos colocar aqui. Mas não dá para pormos tudo, produzemos só aquilo que achamos mais interessante e aquilo que é também atual. Sim, claro. Eu, se calhar, ainda antes de passar a palavra à professora Cláudia e a perguntar até aos três alunos que aqui estão, eu já lhes disse que quem ler a revista já conhece os nomes destes três alunos, porque eles assinam trabalhos, têm uma participação muito ativa na revista, qual de vocês é que gostava de me falar um bocadinho de algum trabalho que tenha feito e que tenha gostado particularmente? Enrico, Sofia, Verónica, quem quer começar? Bem, eu gostaria. Um dos primeiros trabalhos que eu realizei foi o trabalho, a entrevista à Rita Nery, eu achei bastante interessante, pois eu nunca tinha elaborado uma entrevista, comecei por elaborar as perguntas, não fiz o trabalho individualmente, colaborei também com alguns dos meus colegas e portanto foi um trabalho muito interessante, pois conheci o trabalho da Rita Nery relacionada ao voluntariado e creio que tenha sido muito interessante. E tu nunca tinhas feito uma entrevista a uma pessoa, neste sentido, sobre aquilo que ela faz, assim, para publicar como entrevista, não? Não. foi uma experiência. Exato. E gostaste dessa maneira, no fundo, também de ficar a conhecer melhor o que uma pessoa faz e também de transmitir aos outros, não é? Sim, sem dúvida alguma. E por isso continuas ligada à entrevista? Sim, eu gostei da experiência e cada dia nós aprendemos mais sobre um novo tema, portanto, creio que seja muito interessante. E os colegas? Henrique, acurris-me se eu estiver a fazer confusão, mas no primeiro número da revista ele foi dedicado ao patrono da escola, certo? Ao próprio António Correio de Oliveira. Exato. E tu estiveste, tu participaste nesse trabalho? Sim. E isso, tu já conhecias a vida de António Correio de Oliveira? Ficaste a conhecer mais? Achaste interessante conhecê-la desta maneira? Como é que tu, o que é que tu retiraste dessa experiência? Sinceramente, eu apenas conhecia o nome. Da escola, não é? Exato, pela escola. Da escola, sim. Mas com os trabalhos consegui perceber, eu sabia que era um autor, mas consegui perceber mais sobre o que é que o inspirou a ser autor, as obras dele, a vida dele, a biografia dele, o que eu não sabia antes. E tu tinhas tido algum contacto anteriormente com algum jornal escolar? Tinhas tido alguma experiência destas ou nem por isso? Não, eu pensava que isto era apenas nos filmes. Mas não é, mas não é, não é. Mas não é. E tu, Sofia, já tinhas feito algum trabalho semelhante desta natureza ou não? Foi o primeiro contacto com este mundo do jornalismo escolar? Foi a primeira vez que eu participei, acho que foi dos primeiros close a acontecer aqui na escola, então eu inscrevi-me logo. E tens gostado até agora? O que é que tu gostas mais? Eu tenho, mesmo ler a revista, ver o grafismo é muito bonito e adoro Já lá vamos, já lá vamos. Gosto dos novos trabalhos, são inovadores, muitas vezes, e assim conseguimos conhecer mais sobre, não sobre só a Sposenda, mas sobre o Portugal inteiro. Claro, porque pesquisam para fazer os trabalhos e falam com pessoas, não é? E aí, à tua volta, os colegas também, ou seja, eles passam a associar-vos às revistas, a revista sentimentada, algum trabalho, tiveste alguma, tiveste tendo algumas reações, qual é que foi, como é que foi a aceitação? De toda a gente que eu já ouvi, toda a gente diz que a revista é muito boa. Isso é, isso é de certeza. Professora Cláudia, nós conversámos na altura em que foram conhecidos os vencedores do concurso nacional de jornais escolares e na altura utilizou uma imagem que eu achei bastante curiosa porque disse uma coisa do género em relação ao Clube do Jornalismo e depois à revista que é como um filho que vamos alimentando, alimentando e cresce. Ora, o filho, não é? Tem um ano. Como é que ele está? Como é que ele está? Está muito bem. Está a crescer. Está a crescer. Está a crescer. Está a crescer no bom caminho? Sim, sem dúvida. Começámos com poucos alunos, obviamente, e foi aumentando. Entretanto, neste momento estão 25 alunos inscritos no Clube do Jornalismo, todos a trabalhar para o mesmo fim, para construir a próxima revista. Porque, desculpe, então vão ter tudo como sou no Clube do Jornalismo. foi um bocadinho antes. Ou seja, eu e a professora Alice Bibliotecária inscrevemos numa ação de formação com o professor Manuel Pinto e a jornalista Sandra Sacouto sobre literacia mediática. E um dos trabalhos finais que teríamos de apresentar seria algo escolar, uma publicação escolar, mas que não fosse de todo um repositório de trabalhos efetuados na escola. Teria de haver mais. Pronto, e uma coisa levou à outra e foi surgindo isto do Clube do Jornalismo. Começámos a criar revista, mas depois pensámos, não, eu preciso de uma equipa, um Clube do Jornalismo, incluir os alunos, não serem os professores a fazer os trabalhos, mas ensinar os alunos a fazer os trabalhos. Não é porque eles são a essência de uma escola, ponto. Esta é a minha ideia e sempre será. E assim foi. Este ano lançámos a inscrição no Clube do Jornalismo e, claro, atingimos os 25 alunos, todos vão trabalhando cada um à sua maneira, desde o quinto ano até ao nono ano. No início começou só aqui na escola António Correio de Oliveira, já largámos ao agrupamento, portanto, na outra escola também já temos alunos. E a outra escola é? É que é a escola básica da Apulia. Apulia. Pronto. E é engraçado é que alguns colegas, professores de português, já nos têm dito que os alunos que estão aqui já vão melhorando a sua própria expressão escrita. portanto, é dois em um, digamos, no fundo. Pois, isso era o que eu ia perguntar. Também, que balanço é que faz do ponto de vista do que é que esta experiência foi para os alunos, não é? Para além daquilo que é publicado, o que é que eles também retiram dela em vários aspectos. E esse é muito importante. Este é um dos aspectos. A expressão escrita julga-se muitas vezes que é muito fácil elaborar questões. Não é. De todo, não é? E há que arriscar, arriscar, escrever, reescrever, ir para trás. Às vezes é aborrecido, é cansativo, nem todos gostam, mas tem de ser. Temos aqui vários tipos de literacia, desde a informação até à mediática, e eles têm que abordar todos esses aspectos, mas com a experiência, com o erro, cometendo o erro, corrigindo, dá muito trabalho, depois são horas e horas. Nós não temos horas para isto, nós professores. O professor Rui não tem de todo. E eu tenho dois tempos de 45 minutos, claro que isto multiplica-se por muito mais, é óbvio, mas dá gosto. Mas 45 minutos muitas vezes, não é? Pois, é um prazer. Neste momento é um prazer que eu estou a retirar e vejo que os miúdos também têm esse prazer. Claro que muitas vezes é cansativo. Foi que eu lhes disse na altura, através do WhatsApp, quando estávamos em confinamento, nós íamos desenrascando e apresentar e corrigir e todos colaboraram, foram incansáveis. Os verdadeiros heróis são eles. E eles aceitam bem as correções e vir para trás e mudar o tipo e por aí fora, porque isto também é uma das coisas a que nos habituamos no jornalismo. Sim, aceitam. Os mais novinhos às vezes ficam assim, um bocadinho contrariados, mas lá vão fazendo. Temos um aluno também que tem algumas dificuldades, não são de aprendizagem, ele tem um ligeiro síndrome de ásperja e nem sempre aceita que é um menino que tem um jeito imenso para fazer poemas. É ele que cria os poemas, o Diogo. Só que quando é para fazer pesquisa, ele quer ir à internet, tirar da internet e o trabalho é aquele, não pode ser, vamos reformular. Então ele fica aborrecido e levanta-se, pronto, para a próxima fazemos melhor. O resto da maior parte, nem toda a gente gosta, mas tem de aceitar, mas vão conseguindo. Sim, acho que sim. A parte gráfica é muito responsabilidade do professor Rui Santos. É toda a parte. Toda. Quer contar-nos como é que foram escolhidas estas capas, por exemplo, destes dois números? Dedicada então ao nosso poeta. O nosso poeta, neste caso, é a nossa escola. Então aquilo que surgiu falar com os miúdos foi o que é que representa a nossa escola e eles disseram os alunos. Então tentámos idealizar uma capa em que tinha alunos. Estávamos em pleno confinamento, pleno confinamento não, tínhamos saído do confinamento, salvo erro, e então eles lá com a susteira respiração por causa do Covid, lá tentámos tirar a fotografia todos juntos e pegando também em elementos, por exemplo, como t-shirts ou camisolas brancas, todos os alunos tinham algo em comum e trouxeram, por exemplo, as luzes para que não houvesse tanta sombra atrás, foram eles com a máquina, com a câmera digital ou com a... Não, foi com o telemóvel. Com o telemóvel tiraram a fotografia e pronto, e optámos por fazer esse primeiro número com os alunos que são a identidade da nossa escola. E com os... E portanto, a própria capa foi já um trabalho com os próprios alunos também. para além dos outros que aparecem fotografados, não é? Sim, sim. Depois, o segundo tema foi então os direitos humanos. Nós estivemos a pesquisar o que é que nós poderíamos colocar na capa dos direitos humanos e algumas coisas íamos vendo, que era, por exemplo, a igualdade, a igualdade somos todos, então todas as cores, a união entre todos, ajudar a mão, e surgiu, a partir de outra fotografia que eles viram, as cores, as mãos, então eles lembraram-se porque não começaram a pintar as mãos e fazer aquele trabalho desse género. desse género. Então, duas ou três alunas estiveram a fazer esse trabalho, tiraram as fotografias, havia umas que estavam em má qualidade e outras que estavam melhorzinhas, e lá, pronto, e foi esse trabalho. E a capa da terceira edição também é baseada naquele trabalho que eles vão fazer e na fotografia deles. E o que é que nos pode dizer, pode-nos já dizer mais alguma coisa sobre essa capa? A capa, eles desenvolveram, então, a parte dos humanos que tem um grande, tem um grande peso para que a sustentabilidade e para que o planeta possa existir e toda a... Porque a sustentabilidade é o tema da próxima edição da revista. Sim. Então, eles pegaram, nós temos que ser temos que estar em comunhão com a própria natureza. E lembraram-se de pegar e servir uma aluna de modelo e colocaram-lhe, por exemplo, flores e plantas em cima da cara e pronto, e tiraram a fotografia assim. Esperamos, depois vocês vão ver, mas acho que está bastante interessante. E diga, e esta experiência destas capas também, quando começou e agora que já estão a tratar da terceira, como é que também resume este trabalho, no fundo, esta experiência, que além da experiência de fazer uma capa é uma experiência diferente também com os próprios alunos, não é? Sim, sim. É diferente porque a capa tem que mostrar um pouco aquilo que está dentro desta revista. E eles têm que traduzir a partir da imagem algo que suscite, que relaciona com o tema. E pronto, tiveram que decidir quais eram, o que é que achariam que era melhor, ter várias hipóteses, várias opções, também depois de trabalho e depois fomos trabalhando nesse sentido para conseguir a fotografia melhor. E é fácil ele entusiasmá-los neste tipo de tarefa. Ah, isso é. Às vezes a parte pior é quando uma pessoa diz esta não está muito bem e ele diz é tanto trabalho e ainda estamos e ainda está-se a queixar. Pois, pois, não é fácil, não é fácil. Não vai. Olha, eu gosto sempre de perguntar aos alunos e aqui vou manter esse hábito. O que é que eles, que tipo de trabalhos é que eles gostavam muito de fazer se pudessem agora, se tivessem todos os meios, todas as possibilidades, todo o tempo, que não é um pormenor, que tipo de trabalhos é que vocês gostavam de fazer? Agora vamos, vou fazer aqui a ordem ao contrário, começo pela Sofia. Sofia, se para uma próxima edição da revista ainda não sabes o tema, não há tema, tu é que vais escolher, é tudo como tu quiseres. O que é que tu gostavas de fazer? Mesmo não seja um trabalho em concreto, que tipo de trabalho se quiseres. Era na zona, era noutra zona, era noutro país, o que é que te apetecia fazer? Eu acho que nos livros e nos filmes, eu adoro, sou fanática por filmes e livros e é uma das minhas partes favoritas de fazer na revista, músicas, não tanto, mas eu também gosto. Então acho que ia ser principalmente esse trabalho que eu ia estar mais entusiasmada para fazer. Ia ser muito nessa área. Sim, sim, sim. Mas tu gostas de, por exemplo, ver um filme e depois escrever sobre ele, ler um livro e depois escrever sobre ele ou gostas do momento seguinte, que ele lese um livro, podes até escrever sobre ele e tentas, por exemplo, entrevistar quem o escreveu. O que é que tu gostas mais de fazer? Eu gosto de ler o livro, ver o filme e depois comentar com pessoas, porque assim consigo ver outras perspectivas e assim saber o que, mas nenhuma opinião está errada, algumas vezes está, porque eu não pensei certa, não pensei da mesma forma que a pessoa e a forma da pessoa está mais certa que a minha, porque a falar com outras pessoas conseguimos ver outros aspectos, o que é muito melhor. E na minha turma e com algumas pessoas que eu falo, como o Henrique, ele tem muitas opiniões diferentes da minha. Então... E tu gostas disso, do debate, não é? Gostas da troca de ideias, de opiniões, gostas disso, achas enriquecedor. Henrique, tu também? Eu concordo com a Sofia. Mas outro tema que eu também gostava de trabalhar era sobre diferentes culturas e explorar culturas de outros países ou mesmo dentro do nosso país, porque há uma grande diversidade cultural dentro do nosso país. Também acho que seria... Quando dizes isso, estás a pensar em que tipo de coisas? Gastronomia, danças, lendas, também acho que seria bastante interessante, lendas e mitos, monumentos, coisas assim mais diferentes. importantes. Pois, porque estás a pensar em questões da cultura de uma maneira mais ampla, não é? Mais alargada. Sim, em termos nacionais. Gostavas de ter oportunidade e gostavas, por exemplo, de ir a várias zonas e fazer lá uma reportagem sobre algum desses aspectos, por exemplo, era uma coisa que tu gostavas de fazer, se tivesse oportunidade. Sim, entrevistar pessoas que estejam bastante dentro desse ramo, que saibam bastante coisas sobre esse ramo. Porque gostas de ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre as coisas, gostas de falar com elas para depois publicar-se. Sim. Olha, e tu, Verónica, o que é que tu gostavas de fazer? Que tipo de trabalho? Se calhar, olha, estás sem microfone. Estás com microfone, Juliana. Eu, desde que sou pequena, sempre tive o sonho de ir à África numa experiência, visitar outros povos e conhecer novas culturas. Isso seria uma reportagem sobre novas culturas e sobre o dia-a-dia de novas populações, dessas populações. E também de como eles conseguem lidar com a temperatura e as adversidades presentes nas terras. Nessas terras. E era por aí que tu agora, se pudesses, para já a África, não é? Ias lá fazer uma reportagem. Era isso. Professora, tem sido, ou seja, a professora Cláudia fez essa formação, depois avançou com este projeto. Isto está tudo a bater certo, ou seja, a expectativa quando o criou era que isto acontecesse ou a experiência está a ir além da expectativa? Está a superar. Está a superar a expectativa, sem dúvida alguma. eu estava com tanto receio de não ter tempo, não conseguir, sendo professora de português, nós temos um trabalho imenso, como deve imaginar. E ainda este extra, eu estava com muito medo, mas mesmo muito medo, isto não conseguir, também, corresponder às expectativas dos meninos, não é? Porque eu estava... Concretizar, no fundo, não é? Exatamente. Concretizar. Claro que isto está muito além das minhas expectativas, fico satisfeita sim, com receio também, continuo com receio. Claro, eu fiz esta pergunta agora porque, ouvindo-os, no fundo, acabamos por ter aqui uma síntese de várias coisas mencionadas, daquelas que, em teoria, é tudo aquilo que se pretende, não é? E quando nós depois estamos aqui a falar do espírito crítico e do debate de ideias e por aí fora, é muito bom estar a ouvi-los a dizer que gostam disso e de conhecer e outras culturas e de sair do mundo, da escola e da zona e de pensarem em outras coisas, conhecerem outras coisas, ficarem a conhecer aquilo que as pessoas fazem falando com elas, não é? Que é mesmo no jornalismo escolar, é uma... E era por aí que eu queria ir. Pois. Era também por aí que eu queria ir. porque... Diga, 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 diga. Ah, estão a ouvir. Porque enquanto houve esta época pandémica, nós estávamos muito circunscritos ao nosso espaço. Estamos a libertar-nos um bocadinho e a longo prazo vamos conseguir, não é? Eu hei de pegar nos meus meninos, não é? Eu sou Rui e havemos de ir fora, sair fora, passe o plenarismo, aqui do nosso concelho para conhecer outras culturas e eles vão-lhe preparar isso, se Deus quiser. Não é? Ainda havemos de conseguir isso. Por exemplo, estes três meninos poderão começar também já a pensar, deixar aqui a dica, eles participam nos projetos Erasmus ou meter saídas ao exterior, vemos dentro da Europa, porque não começar por aí, imaginar, imaginar, não custa nada, sonhar, um sonho que é um tema tão debatido na nossa vida, na nossa literatura, nas aulas de português, então, fala-se muito de sonho, eles sabem, portanto, podemos começar por aí, eles estão os três, incluídos nos projetos Erasmus também, portanto, é uma questão de querer. Claro, e aí é importantíssimo sonhar no jornalismo escolar, é muito importante, claro. Como é que caracterizaria o agrupamento? Para quem não conhece, como é que o caracterizaria as escolas que o constituem, enfim, diferenças de conhecimento? sou um bocadinho suspeita, não é? Eu durante muitos anos trabalhei na Póvoa de Varzim, numa escola muito difícil, difícil, rodeada de bairros sociais e da etnia cigana, o ambiente era muito, por vezes era constrangedor, não quer dizer que eu tivesse tido algum problema, não tive, mas por vezes era difícil cativar os miúdos, miúdos que muitas vezes vinham com fome ou eram maltratados, havia ali situações complexas. Claro que quando chego a este agrupamento, eu disse logo, estou no céu, não só a nível de colegas, todos fantásticos, os alunos, não há problemas disciplinares, temos sucesso educativo acima da média, a nível do agrupamento, e sempre com a colaboração da direção, qualquer coisa que nós peçamos, temos uma necessidade, vamos pedir, se puderem, eles ajudam. Portanto, eu acho que melhor é impossível. Dado o panorama que hoje se vê em algumas escolas, está-se muito bem aqui. Claro, não se pode agradar a todos, não há só aspectos positivos, mas também ninguém é perfeito. Eu posso dizer que estamos a trabalhar num excelente ambiente de trabalho, com muito trabalho, obviamente, mas quem é que não tem? E o que é que é mais difícil no fazer a revista? É mesmo uma questão de tempo? É o tempo. É conciliar horários, porque os alunos não têm todos o mesmo horário. Então eu tive que conciliar o meu com o deles. e depois à terça-feira é uma horinha com alguns meninos, depois é outro. Ou seja, eu querendo fazer, mesmo que queira fazer, uma mini palestra, uma workshop, só para eles melhorarem as suas capacidades de jornalistas, as suas competências, eu não consigo arranjar uma horinha, só se for ao final do dia. Ao final do dia, a maior parte tem autocarro para ir para casa, não pode. Não é? Eu gostaria muito de convidar alguns jornalistas para virem falar com eles. E não consegue reuni-los, não é? É difícil. Para mim é grande dificuldade, mas não desisto. E como é que vai ser esta próxima edição? Que vai sair tanto quanto sai o plano que seja publicado até ao final de fevereiro, não é? É isso? Tem de ser. Tem de ser. Já devia ter sido. Eu estou a ficar impaciente. Tem de ser. Ouviu por sorrir. E o que é que nos podem dizer acerca desse número? Está a dar muito trabalho. Mais do que... Está a ser muito interessante. Sim. Primeiro, já tivemos... Houve aqui alguns constrangimentos porque contactámos algumas empresas, nem todas respondem, não é? Por outro lado, é gratificante e está a ser... Eu peço desculpa. Não respondem para serem, por exemplo, os responsáveis entrevistados? É nesse sentido? Sim, por exemplo, sim. Não, não. Nem todas as empresas ou entidades estão interessadas. E pronto. E tudo bem. A gente continua. Implicou muita investigação. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo, nós aliámos isto ao projeto Erasmus, que nós temos um projeto Erasmus que está ligado também ao meio ambiente. E tudo o que se tem feito para apresentar aos parceiros estrangeiros também ajudou a construir esta revista. Fora o projeto Ecoescolas, que está a ser liderado por outras duas colegas, também há um culminar de trabalhos que vão ser apresentados nesta revista. Mas considero que está a ser um trabalho fabuloso. E vocês vão gostar quando virem, de certeza absoluta. Então, e os alunos que eu aqui tenho participam nesta próxima edição? Os três têm trabalhos lá? Sempre. Ah, estes têm que ter. Eles são incansáveis. Estes são da equipa redatorial fixa, não é? Sempre. Sempre. Então, e fizeram trabalhos sobre o quê? Podem adiantar? Agora é bom saber. Eu vou desligar o meu microfone. Não. Nós estamos a fazer trabalhos relacionados com a sustentabilidade. Eu não ouvi, não ouvimos o início, desculpa. Nós estamos a fazer trabalhos relacionados com a sustentabilidade. E também o empreendedorismo. O empreendedorismo é o tema da quarta edição, que já está a ser iniciada também. Certíssimo. E é para sair no final do ano, é típico? Será? Muito bem. E os outros dois colegas têm trabalhos sobre o quê na revista? Eu fiz um trabalho sobre a conferência COP26, quando a comparei com as medidas da Agenda 21, o que para mim foi um dos melhores trabalhos, que eu já fiz até agora. e porque, vou-lhe mostrar, vou-lhe exemplificar, eu acabei por imprimir o primeiro trabalho em duas folhas. Depois dei uma vista de olhos a esse trabalho e via-se o papel todo riscado. Todo riscado, porque eu acabei por mudar as ideias e é isto basicamente que um jornalista faz. Mas és também muito exigente contigo, certo? Sim, e não fui só eu, eu trabalhei com uma colega e a professora também deu várias ideias. E ficaram mais contentes com a versão final? Melhorou? Sim. Mais contente com o resultado? Muito bem. Sofia? Eu fiz um trabalho sobre a empresa Bem-me-vivo, que ainda está a ser feito, e sobre a sustentabilidade, porque aquela empresa faz equipamentos, mas com algumas ações sustentáveis. E acho que esse foi um dos trabalhos sobre a sustentabilidade, que eu mais gostei de ir, fui com o professor Rui e com mais uma colega minha. Foi lá, conhecemos a empresa, os senhores lá, e conhecemos os senhores que são muito simpáticos, fizemos as perguntas e ele nos tornou-nos a empresa. E isso foi uma das melhores projetos ou atividades que eu fiz durante estes meses. E que sem a revista nunca lá irias, não é? Um bocadinho também... Sim, eu nem sabia que existia. Pois, claro, é isso. Professor, e isso também já tinha alguma experiência anterior no jornalismo escolar ou também foi uma estreia absoluta? Estão-me a ouvir? Sim, agora sim. Agora ouvimos. Foi uma estreia absoluta. Nós fazíamos aqui alguns cartazes para a escola, quando era necessário, mas a revista de raiz, com o grafismo todo, página a página, tentarmos mudar algumas coisas para que ela não fosse toda ela monótona ou toda ela preta e branca com algumas fotografias, foi realmente um desafio e ainda continua a ser um desafio muito grande, porque cada página elabora-se, demora muito tempo a conciliar as fotografias, mas esta fotografia necessita de ir e depois é preciso mais espaço, depois o texto é muito grande, temos que conciliar isso tudo e isso demora bastante. É sempre um desafio grande. Mas, pronto, é o resultado final, eu acho que é sempre agradável de se ver. Eu só queria dar um pequeno apontamento em relação àquilo que estava anteriormente, se fosse possível. Aquilo que nós estamos a tentar fazer também nesta revista e já um pouco na outra, é que os miúdos saem um pouco da escola e vão à procura das próprias notícias e o contacto, por exemplo, com aqui empresas locais, que às vezes nós nem sabemos que elas existem, mas sabemos o trabalho delas, é realmente algo positivo para eles. Ainda há duas semanas, nós tivemos o contacto com uma empresa, fizemos uma conferência, videoconferência, uma vez que nós não podemos sair da escola por causa destas questões todas e eles ficámos a saber coisas extraordinárias. Até nós, professores, ficámos super interessados com o desenvolvimento da empresa, aquilo que está a fazer, por exemplo, a fazer tecido a partir de cascas de pinheiro e coisas do género. Nós ficámos, quer dizer, epá, isto existe, existe aqui mesmo ao lado, é este... Sim, se não vem nos manuais, não é? Se não vem nos manuais. é isto que nós pretendemos que os miúdos tenham essa experiência, irem ao contacto, estarem lá presentes e verem aquilo que há pouco falavam também de poder sair, ir fazer reportagens lá fora, isso era a cereja no topo do bolo, não é? Mas pronto, estamos a caminhar para alguma coisa e alguma coisa não tem. Mas isto já ia sair, não é? Já ia sair da escola, já ia ir lá fora, ver o que é que acontece e que empresa é aquela e o que é que se passa lá dentro, nunca lá entrariam se não tivessem esse pretexto, claro que sim, claro que sim. E como é que surgiu o tema da outra edição, já agora, o empreendedorismo, já agora vamos adiantar um bocadinho mais. Sim. O empreendedorismo, ora bem, nós aqui na escola vamos desenvolvendo alguns projetos e alguns projetos têm sucesso, outros ficam, as pessoas ficam super satisfeitas por aquilo que elas fazem e por o dinamismo que criam dentro de sala de aula e sobretudo para os miúdos estarem contentes com aquilo que se faz. Porque por vezes acontece-nos isto, não é? Nós aliamos as várias disciplinas e fazemos as DAC, aliamos as várias disciplinas, elas vão apresentando os trabalhos, mas o projeto, ao fim, uma pessoa olha e diz, epá, gastaram tanto tempo e só isto, não é? Uma pessoa fica assim um bocado, ou quem via de fora fica assim um bocado, então, e o resto dos conteúdos, onde é que estão? Essas coisas todas. Mas aquilo que nós fazemos, pelo menos os miúdos ficam contentes e gostam de trabalhar conosco e gostam e agarram as ideias que uma pessoa lança para eles. E então, no empreendedorismo nós tivemos aqui pelo menos três projetos de empreendedorismo que os colegas agarraram, até turmas que foram mais complicadas de se lidar e sobretudo de agarrar, de chamá-los a eles para a educação e ver a importância daquilo que é importante na aprendizagem e os miúdos desenvolveram ideias espetaculares que levaram a um concurso de empreendedorismo e venceram com essa ideia. E é essa a parte que nós queremos também focar, que nós também podemos ser uma escola empreendedora. Os miúdos têm ideias, podem desenvolver as ideias, é só ter a base e uma ajuda para conseguirem conciliar tudo aquilo que eles pretendem. Vocês ganharam no primeiro ano um grande prémio, porque é realmente um prémio, é o principal prémio para jornal de escola, no concurso dos jornais escolares. Como é que essa notícia foi recebida? Porque vocês tinham, eram muito novos, ainda são, mas a revista era ainda mais nova quando foi noticiado que, quando chegou a notícia de que tinha vencido o primeiro prémio. Como é que essa notícia foi recebida já agora? Por parte de todos os colegas da direção, ficaram muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido. E pronto, é um continuar. Eu acho que devemos agarrar estas ideias e não perdê-las só com um pequeno ponto na história da nossa escola, mas dar continuidade a ela. E evoluir, saber evoluir, saber encontrar novas formas de passar a informação, não só daquilo que se passa aqui em termos de notícia da escola, mas os miúdos irem à procura da notícia. É esse o nosso foco também. Bem, parece-me uma belíssima ideia os miúdos à procura da notícia. O do que é que precisavam para que isso pudesse ser feito com maior facilidade? Pergunta à professora, já falámos da questão do tempo, mas também não é só uma questão, ou seja, é uma questão de tempo, mas também é da própria organização, não é? Como é que isso seria feito, professora Cláudia? Como é que isso se conseguia? Pronto, para além da questão que já foi referida, o tempo, organização de horários, mas eu não vou... Mas acha que devia haver mesmo horas, mais tempo dedicado, no caso aqui é uma revista, como é que isso se consegue fazer? Como é que se conseguiria fazer, idealmente? Idealmente? Idealmente. Estamos nós a sonhar, Acabamos sempre a sonhar, fica sempre bem. Puxar a brasa à minha sagradinha, se, pelo menos comigo, a minha carga horária de português aumentasse, não é? Eu teria mais tempo para trabalhar com estes meninos, não é? Para sair com eles, porque isto, no fundo, é uma atividade extracurricular, mas que não... Para mim, o principal problema é sempre o tempo e depois se queremos sair é aquela logística toda de transporte, autorização, pedir aos pais, depois é o pagamento, depois não há financiamentos para o transporte. Já houve uma altura em que a Sofia, quando foi a primeira revista para conhecer a casa do patrono, aqui no Conselho, foi a mãe da Sofia que pegou nela, pegou noutra menina e foram lá visitar, não é? Portanto, os encarregados de cação também têm tido a sua parte, também têm ajudado. Não deveria ser assim, acho que deveríamos ter meios de locomoção e financeiros para... E que às vezes não é preciso muito dinheiro. Para sair em reportagem, não é? Para sair em reportagem, não é? A casa do patrono foi um dos trabalhos da primeira edição, não é? Exatamente. Houve uma parte da casa do patrono, claro. Então, e estes meninos, usando pegando na expressão, também gostavam de ter mais tempo, vocês também têm muito, muito que fazer e há vários projetos e gostavam de ter mais tempo para dedicar à revista e já agora. É uma coisa que vocês se veem a fazer no futuro ou não têm nada, nunca pensaram nisso dessa maneira? Se alguém quiser responder, não tem de responder. Eu vou. Ok. Nós, como alunos, pelo menos eu como aluna de nono ano, nós, eu vou ter exames este ano e é um bocado difícil conciliar o estudo com o Clube do Jornalismo e com outras atividades que eu estou incluída. Eu entrei no Clube do Jornalismo no oitavo ano, foi quando começou, mais ou menos, a professora Cláudia apresentou. Eu, nesse ano, ainda não estava incluída em muitos projetos e foi uma iniciativa para eu começar a entrar. E eu tinha, era o primeiro ano que o professor Rui era o meu professor e eu disse assim, hum, ele é até simpática, então também me inscrevi. Só que agora, nós não temos muito tempo se chega às seis e um quarto, que é quando acaba a escola, vamos para casa e depois temos que fazer os trabalhos de casa e estudar para os próximos testes e depois ouvimos as pessoas assim, tens aquele trabalho para acabar, então nós acabamos e depois temos que ter mais tempo para fazer os trabalhos de casa e estudar, porque nós temos que continuar com a mesma nota, porque mesmo muitas pessoas dizerem que não faz mal, nós baixamos as notas, porque isto também é um trabalho da escola, há outras pessoas que já não entendem isso, então temos que jogar nos dois campos. Agora, na pergunta do futuro, eu não me estou a ver a ter um trabalho, o mesmo trabalho durante muitos anos, sempre que nos perguntam, quando éramos crianças, o que é que quer ser? Cabeleireira, chega ao nono ano, ou é sétimo, ou é oitavo, o que é que quer ser? Ninguém sabe, sempre a perguntam não sei, neste ano tenho que escolher o curso, mas eu não estou a ver-me a trabalhar só numa área, mas tinha muitos trabalhos, não gosto de um trabalho menótono, por isso eu não me estou a ver sentada numa secretária todo o dia durante muito tempo, então sim, provavelmente devo ser jornalista, não sei, depois vê-se. Muito bem, e os colegas querem dizer alguma coisa? Eu não me vejo muito nesta área do jornalismo, no jornalismo, no futuro, mas acho que vejo-me a trabalhar com pessoas diferentes, em grupo, assim, a colaborar, a ver diferentes perspectivas, em equipa, o que é um dos campos que se trabalha aqui no Clube de Jornalismo, e portanto está a ser útil também, de certa forma, porque vejo tendo um contato desse tipo de trabalho. E também a parte da pesquisa, eu gosto muito de informática e acho muito interessante, por isso a parte da pesquisa e a preparar as reportagens que vamos ter, envolve bastante informática e assim, e eu gosto de aprender como é que se faz. Sofia quer dizer, Verónica quer dizer alguma coisa? Eu gosto do Clube de Jornalismo e gosto desta área que é o jornalismo, contudo, eu já defini mais ou menos a área que eu quero seguir, que é medicina na parte de ginecologia e obstetrícia e vejo o jornalismo talvez como um hobby no futuro, não sei se terei tanto tempo, contudo, creio que conseguirei conciliar os dois trabalhos. Mas já tens aí o plano de vida todo montado, todo definido, sim senhora. Sim, a área que eu gostei e nunca deixei de gostar. Muito bem, muito bem. Olhem, eu pela minha parte continuarei aqui a ler a revista, já percebi, não é? Vamos ter, já estão mais dois números a caminho e é um projeto para continuar e é isso que todos nós queremos. Os meus parabéns a todos e muito obrigada por este programa. Muito obrigada, obrigada a nós, como sempre. e muito obrigada a nós. Mostre o mundo a preto Há quem mostre o mundo a branco Nós mostramos o mundo como eu é Complexo, Múltiplo e a cores Eleja o público Assine o Mundo Plural Dizia o Mundo Okay, tchau Obrigado.